Hoje eu vou mostrar a vocês, nesses textos simples e rápidos, o que talvez deveria ser a grande essência de cada um de nós que nos dispusemos a servir a Deus, a caminhar com Jesus. Eu quero que coloque aqui, por favor, Lucas capítulo 10, verso 38. Vamos começar daqui, Lucas 10, 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nós vamos ter uma ruptura nesse modelo, neste momento. Pessoas procuravam Jesus porque queriam cura, libertação, milagres, intervenções, vantagens. E ele nunca se queixou disso. Mas nesse episódio, alguém vai procurar Jesus. E essa pessoa não está precisando de nada. O interesse dessa pessoa é oposto aos demais. Marta está querendo receber Jesus na sua casa. Talvez influenciada, certo? Por alguém que caminhou antes, pois assim funcionava, buscando sempre um lugar para Jesus estar quando chegava. Era muito comum utilizar a estratégia de nós vamos caminhar até onde hoje? Ou até hoje? Hoje nós vamos caminhar até Jardim Primavera. Então, está certo, nós vamos sair pela manhã e vamos parar em alguns lugares, mas vamos arrumar um lugar em Santa Cruz da Serra para almoçarmos. Então, algumas pessoas saíam um pouco adiantado e verificavam qual a casa. Não tinha um restaurante. Não tinha como atender a demanda com tanta facilidade. Era mais ou menos assim, só para você entender. Então, provavelmente, pode ter acontecido isso. A Bíblia não narra muito bem. Mas, ela nos mostra que Marta tem um intuito. O que Marta quer? Marta quer oferecer alguma coisa a Jesus. Ela sabe que ele não está sozinho. Ele está acompanhado de 12 pessoas. São 13 bocas para comer. É verdade. Mas, Marta é alguém que deseja servir. Presta atenção. Porque essa mulher vai mostrar o valor do serviço. Essa mulher vai mostrar que todos aqueles que querem viver com Deus, precisam entender que o relacionamento com Deus envolve trabalho, envolve dedicação, envolve fazer as coisas em prol do reino. E um reino que quer inserir pessoas. E pessoas cujas quais, muitas vezes, nós não conhecemos. E, se conhecemos, nem gostamos do que vimos. Se nós vamos trabalhar para Deus, e vamos, se não, não dá para servi-lo, a fé sem obras, ela é morta. Mas, nós precisamos entender que Marta é a representação. Aliás, a casa de Maria, Marta e Lázaro trazem cada um um comportamento muito importante na vida cristã, daqueles que desejam caminhar com Jesus. E Marta é a representação. Ela é a figura do serviço, da prestatividade. Daquele que se coloca pronto para servir. Ele viu uma necessidade, certo? Ela está vendo. Ele está passando por Betânia e ela, então, o aborda ou abre as portas de sua casa e diz, eu quero servir o Senhor. Vamos lá na minha casa. Jesus se desloca para lá e, quando Ele entra, Maria se senta aos pés de Jesus para ouvir. Jesus não fala nada e Marta continua servindo. Mas Marta não gostou muito da postura da Maria. Ela ficou meio chateada porque era muita gente para dar comida e Maria não está ajudando em nada. E eu acho tão engraçado quando alguém fala mal da Marta. Mas eu te pergunto, se Marta não estivesse nessa casa, Jesus e os discípulos tinha comido o quê? Com a postura de Maria. Marta, ela traz consigo a energia do serviço, do trabalho para que as coisas funcionem. Quer numa classe infantil, quer num ambiente missionário, quer na entrega de uma cesta básica, quer numa ministração de ceia, num louvor, quer numa oferta, quer numa recepção. O serviço, ele tem que fazer parte do nosso chamado. Marta representa uma casa, alguém que está apto a oferecer a prestação de serviço. Se eu vou viver com Deus, eu tenho que aprender que eu sou um servo. Eu não sou obrigado a servi-lo. É verdade. não é a obrigação, é a satisfação e o amor por tudo aquilo que ele já fez. Deus não precisa fazer nada por mim e por você. Se você espera que ele ainda faça algo por você, para que você o ame, o respeite e o honre, você está no lugar errado. Nós só estamos aqui pelo que ele fez. Ele já fez. Ele não precisa fazer mais nada. Não, não, não. Ele... Oh, gente, pare para pensar. Isso aqui, isso aqui, a Bíblia, é um livro que conta uma história. Uma, uma, uma. Que história é essa, pastor? A história de um relacionamento quebrado. é só isso. Aqui conta a história de um relacionamento que se partiu no Jardim do Éden. Logo depois dessa ruptura, esse livro vai falar de alguém que vai trazer a possibilidade de restauração deste relacionamento que se partiu. É só isso. Quando nós olhamos aqui a história toda, desde o Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar a história, certo, de um relacionamento quebrado, da expulsão do paraíso, da morte de muitas pessoas, todos os pecados destituídos à glória, estão destituídos à glória de Deus e você vê a chegada do restaurador. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer se relacionar com Deus, aprenda uma coisa. tudo tem a ver com Ele e não com você e eu. É por Ele, para Ele, todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É tudo por Ele. Se você pensa que você tem uma representatividade grande, você só está no coração dEle porque Ele te ama e me ama e resolveu nos salvar. Mas tudo é por Ele, para Ele. E se nós vamos caminhar com Ele, nós precisamos entender que o reino que Ele nos introduziu pede que trabalhemos para que outras pessoas sejam salvas. Em que lugar, pastor? No lugar que houver necessidade. Por isso que a Bíblia nos trata como um organismo vivo, como um corpo, dizendo que órgãos internos que sequer são vistos têm funções extraordinárias e se pararem de funcionar. Por isso que muitas vezes pessoas vão servir em lugares onde não serão vistas. Você já deu uma olhadinha nos seus rins? Deixa Ele parar. Você só sabe que está tudo bem porque Ele está funcionando direitinho. Marta é a representatividade do serviço. Ela está sempre servindo. Eu vou te mostrar outras passagens, mas é importante que eu e você venhamos ter esse entendimento. Eu não sei por onde você passou, eu não sei os traumas que você tem das suas experiências anteriores, se pessoas não te honraram, se elas se aproveitaram de você, se elas foram manipuladoras, se elas foram grossas. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Eu sei que você e eu temos que sobreviver a tudo isso porque nós não podemos parar de servir a Deus. Por quê, pastor? Pelo que Ele fez. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e introduziu certa nossa vida na possibilidade de termos um encontro com Deus que não teríamos. Marta é essa a representação. Mas quando ela vai para casa e coloca todo mundo sentado, era Jesus, 12 discípulos, 13 com Lázaro, 14 e a danadinha da Maria. Ainda senta. Marta não gostou de ver Maria sentada. E aí eu fico pensando, Maria era irmã de Marta, sim ou não? Jesus era um visitante. Ok? O que que Marta deveria fazer? Maria, dá um pulinho aqui. Vem cá, só um minutinho. Chega aqui. Dá licença, gente. Assim que você deve brigar com seu marido, não é na frente dos outros. Lindo. Vem cá, para a gente. Descrição. Marta foi lá falar com Jesus. Senhor, o senhor não está vendo que Maria me deixou servir sozinha? São coisas diferentes, Marta. São serviços diferentes. É legal nós vermos Jesus dizer a Marta, você está muito ansiosa, é verdade, preocupada demais com seus afazeres, uma coisa necessária, eu vou te mostrar o que Maria vai oferecer, mas o serviço de Marta é altamente importante. Se você deseja caminhar com Deus, aprenda uma coisa, procure um lugar para servi-lo. Nem sempre vai ser possível na igreja, às vezes é difícil, é difícil. Aqui você está vendo Marta querendo chamar Maria para servir, mas tem lugar que você quer servir e tem gente que não deixa. Tem, eu sei que tem. Às vezes botam você para servir no lugar e alguém que deveria te respeitar porque você está servindo a Deus, não te respeita. Não aceita o limite que foi colocado sob uma orientação sobre você e se você quer servir a Deus, você precisa estar apto para isso, porque até isso treina você a ser forte. aprender a lidar com situações. Então, às vezes você vai trabalhar como obreiro externo, você diz para a pessoa não coloque o carro aqui, a pessoa coloca. Não pode passar por ali, ela passa. Sabe por que eu fiz um anúncio de voluntariado e da necessidade? Porque tem muita gente que desanima no processo. Porque é desafiador. Para todos, não é só para vocês, não, é para todos. Mas se nós vamos servir a Deus, nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Marta é a representatividade de quem serve. Maria, me ajuda! Jesus falou, ela não vai te ajudar, Marta. Ela escolheu, deixa ela sentada aqui e acabou. Mas nenhum rabino e mestre aceita ou tolera mulheres sentadas aos seus pés, mas eu não sou como os demais, ela vai ficar aí sentadinha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem convidou foi Marta, sim ou não? Sim ou não? Então quem tem que servir, quem é? Marta, foi ela que chamou. A responsabilidade é dela. Depois que ela faz, ela quer transferir um pouco de sua responsabilidade para Maria. Não é assim que funciona. Ah, pastor, mas por que ela levou Jesus? Porque ela queria ele lá. Não tinha um demônio na casa de Marta. Marta não estava com a dívida para pagar. Marta não estava com problema no casamento. não, não tinha nada disso na casa de Marta. Sabe? Eu não estou dizendo que está errado o modelo. Não, existe o modelo da necessidade que aproxima pessoas de Jesus. Existe. Mas ele não é único. Nós estamos vendo uma mulher, certo? Extremamente bem resolvida. Sabe? Às vezes dá para fazer um paralelo de Marta com a mulher, a sunamita, a rica. Representando a satisfação do servir. Está lá, comendo. Está tudo certo. Só que a caminhada cristã, meus irmãos, ela não é uma prova de velocidade. O jamaicano o Seymbold não ganharia a maratona. Porque ele é um especialista, ele é um velocista. Sua capacidade e resistência, certo? É para correr 100, 50 metros ou uma corrida um pouquinho mais extensa de revezamento onde ele só corre uma parte. A nossa caminhada cristã ela é uma maratona. Nesse percurso de maratona você vai sentir dores. Você vai precisar se hidratar. Você vai ter que aprender a lidar com desconfortos. Inevitavelmente é assim que funciona. A história continua, ela não para aqui. Aqui é só o começo. É o dia que Jesus entrou na casa de Marta. Por quê? Porque Marta chamou. Porque Marta quis que ele entrasse. Mas a história continua. E João capítulo 11 como eu disse Lucas narra só um pedacinho. Dá uma olhadinha no que diz o verso 1 do capítulo 11 agora do evangelho de João. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Preste atenção. Estava agora enfermo Lázaro certo de Betânia. Estava agora. Agora estava. Certo? Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia. Então agora tem uma necessidade. A necessidade está lá. Que necessidade é? Lázaro está doente. Quem é Lázaro? Lázaro era um amigo de Jesus. Irmão da Maria amiga de Jesus. Irmã da Marta amiga de Jesus. Uma casa que Jesus costumava frequentar porque era uma casa de gente que servia. De que estava pronto para dar porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. você quer mudar sua vida? Sabe? Você quer dar uma volta de 180 graus? Pare de querer receber. Pare. E comece a se doar a se entregar com sabedoria é verdade com entendimento mas você vai ver para onde vai a sua vida. Quando nós olhamos nós vemos uma casa que abriu as portas para oferecer sim mas agora tem um problema e quando tem um problema Marta e Maria manda chamar Jesus para que ele vá até a casa dela. Bom agora nós vamos ter o segundo ponto nós vamos ver que aquela casa além de serviço tem relacionamento deixa eu falar uma coisa para você eu não quero saber a sua capacidade eu não vejo isso ainda que nós precisemos disso por isso para mim se alguém para trabalhar aqui para mim se vem só no dia que trabalha ele não é servo só ele é um funcionário nós queremos gente que tenha relacionamento com Deus por isso que eu sempre peço da turma que trabalha para colocar uma carga bem pequena sobre a pessoa que está trabalhando porque eu já cansei de ver gente que de tanto trabalhar na igreja começa a achar que seu serviço é relacionamento e que seu serviço é adoração e não é não nós vamos ver em Lázaro a figura de um relacionamento Lázaro está doente e Maria e Marta mandam chamar Jesus e o que que Jesus faz? não vai pelo menos de imediato ele não vai ele não aparece preste atenção aparece onde? na casa da família que o recebe com comida que o recebe sem interesse e que agora que está precisando de alguma coisa ele não aparece eu imagino um mensageiro indo chamar e Marta olhando para a esquina ela era ativa esperando será que ele vem gente? que horas ele vem? Lázaro meu filho já mandamos chamar Jesus ele está vindo já já ele vem ele é nosso amigo frequenta nossa casa ele vai vir fique tranquilo Lázaro vai dar tudo? mas não dá não dá nada certo pelo menos no modelo mental não dá Jesus não vai Lázaro morre Jesus não vai no velório de Lázaro Lázaro é enterrado no sepultamento de Lázaro Jesus não está presente pastor o que que é isso? que negócio é esse? como é que está o coração da serva Marta? pois é é com ela que Jesus vai se encontrar primeiro é ela quando Jesus está chegando quatro dias depois alguém vai avisar a Marta Marta Jesus está vindo aí ah está vindo? deixa eu vir vê se arruma uma casa para ele comer aí eu estou por aqui com ele porque eu chamei na hora de comer veio agora na hora que eu estava porque tem gente querido só se relaciona com Deus se tudo estiver acontecendo do jeito que ele quer e no modelo que ele quer e não é assim que funciona tem dia que dá tudo errado eu não sei com você tem dia que dá tudo 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 errado você fala assim para que eu levantei? o mundo deveria ter acabado ontem não sei se você já aconteceu isso mas é assim com todo mundo não é só com você lá vem Jesus e Marta vai na direção dele e ela rasga seu coração e ela diz se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas olha o que Marta diz mas eu bem sei que tudo aquilo que o senhor pedir ao pai ele te conceder Marta está dizendo meu irmão morreu mas a minha fé não meu irmão morreu mas a minha casa continua aberta para o senhor meu casamento acabou mas eu sou teu servo eu ainda estou pronta para te servir eu estou desempregado mas eu continuo na tua presença me feriram em outro lugar me traíram me humilharam meu filho está se perdendo pode acontecer o que quiser eu vou continuar me relacionando com o senhor porque trabalho não é relacionamento trabalho é importante você sabe por que um dos motivos pelos quais o projeto recomeçar surgiu porque eu só trabalhava e não me relacionava eu só trabalhava ela pregar aqui acabava de pregar um carro encostava e eu entro no carro e pego o avião e vou para outro canto e não ouvia ninguém hoje eu posso pedir um obreiro para pregar para falar para aqui eu posso sentar eu posso me relacionar nós precisamos de relacionamento com Deus você sabe o que você é o que você faz beleza continue fazendo mas saiba de uma coisa sua prestação de serviço ou Marta não substitui o relacionamento é assim que funciona e Lázaro é a representação disso por que? porque seja franco gente Maria devia estar Marta devia estar chateada sim ou não sim ou não e Marta Maria também não é? mas o Lázaro tudo bem que ele já morreu mas pensa o Lázaro no fim da poxa não veio mas não veio mas foi ver o que os olhos nunca viram o que o coração nunca se viu pastor para onde ele foi? para o céu não sei se para o céu para o seio de Abraão eu não sei a hora que nós for nós sabemos o caminho nunca fui eu sei que Lázaro já está lá no seio de Abraão não sei lá onde é que ele está junto lá com o outro Lázaro o mendigo que vivia na porta do rico por isso que eu falo que é relacionamento e aí eu imagino Jesus chegando quatro dias depois se Jesus disse para o ladrão ainda hoje estarás comigo então provavelmente o Lázaro foi no mesmo dia já está lá com os anjinhos certo? tranquilão quatro dias provando o céu quando de repente uma voz deve chegar lá ou pelo menos um mensageiro falou quem é o Lázaro? o Lázaro o irmão de Maria e da Martinha lá de Betânia aí o Lázaro pensa isso aí sou eu tá bom? sou eu ô Lázaro tem que voltar voltar para onde? para Betânia não é o outro Lázaro eu voltar para Betânia voltar? não não estou afinal poxa me deixa chegar aqui para depois deixa eu falar uma coisa para você tem coisa que só pede para amigo voltar do céu para essa terra fala irmãozinho tolerar a sogra os vizinhos as contas para pagar os boletos para e pensa Lázaro volta o Lázaro voltou não devia estar muito bem mas voltou também não sei não porque viver também é maneiro né eu imagino o Lázaro lá que feliz da vida que voltou ou nem tão feliz assim mas alguém apto a se relacionar com Deus eu não sei se você gostaria que Deus fizesse coisas grandes na sua vida mas a minha pergunta é você tem relacionamento com Ele para viver isso? porque as vezes coisas grandes para acontecer coisas grandes de forma negativa precisam acontecer primeiro para que grandes milagres aconteçam nem sempre é agradável viver coisas grandes com Deus nós gostamos tudo da ou todos gostamos das coisas boas mas na hora de vivermos as adversidades temos algumas dificuldades Lázaro me traz essa representação de um relacionamento forte também visto em Marta Maria Maria estava sentadinha Marta que foi chamar Maria falou se eu estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas a vida segue e continua Lázaro ressuscita mas no capítulo 12 verso de número 1 diz assim 12 1 foi pois Jesus seis dias antes da Páscoa a Betânia onde estava Lázaro o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos fizeram-lhe pois uma ceia e Marta servia isso Marta servia Lázaro era um dos que estavam à mesa era o cara do relacionamento Marta servia Lázaro se relacionava bota o verso 3 então Maria finalmente tomando uma libra de um guento de nardo puro de muito preço ungiu os pés de Jesus enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do um guento preste atenção finalmente chegou nós temos uma casa que tem serviço nós temos uma casa que tem relacionamento e nós temos uma casa que tem adoração Maria é representatividade da adoração do valor que Jesus tem pra ela ela pega aquilo que ela é valiosíssimo e quebra e quebra nos pés preste atenção nos pés ela pega aquilo que é valioso quebra e digo que eu tenho mais de mais valor sabe é mais ou menos o que João está dizendo Jesus é tão valioso que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés Maria representa a adoração a honra de estar diante de Deus deixa eu falar uma coisa com você com todo respeito tá certo não sei o que você carrega no seu celular quando você vem pra culto mas se durante um culto você está vendo alguma coisa no seu celular que não é concernente ao culto deixa eu falar uma coisa pra você você não sabe nada sobre adoração você não sabe nada sobre adoração você pode saber sobre serviço às vezes sobre serviço você sabe você trabalha pra caramba você vem três vezes quatro vezes na igreja nossa que fantástico você é um operário padrão do reino talvez você até seja bom no relacionamento forte apto pra lidar com as dores não se desvia suporta as adversidades mas quando chega na hora de adorar fica difícil pra você se alguém tiver com a roupa que não é legal se alguém tiver com um acessório que não é legal se alguém entrou com um modelo de vida diferente do seu Maria Maria é a representação do que é valioso ela pega tudo o que é valioso dela sabe aquilo que era preciosíssimo o texto faz questão e pega o que é valioso e bota no pé ela está dizendo que eu tenho de maior valor eu coloco nos pés eu entrego pra ele e a casa sentiu o cheiro daquilo que Maria estava fazendo Marta servia Lázaro sentado à mesa e Maria deixa eu falar uma coisa pra você nem sempre vamos viver isso simultaneamente nem sempre e temos que ter muito cuidado quando alguém estiver fazendo algo e nós achamos que não é hora de fazer muito cuidado com isso o culto apesar de ter toda uma organização é importante você eu já fui igreja por exemplo que não existe momento de oferta não existe momento de oferta o momento de oferta é o culto inteiro tem um lugarzinho no culto e à medida que o louvor vai que os anúncios vão acontecendo que o pregador vai pregando as pessoas se sentem tocadas levanta e deposita ali mas não é na hora de fazer isso atrai a atenção das pessoas bom realmente se no momento de adoração qualquer coisa por mais simples que seja consiga atrair a sua atenção pra remover a sua adoração eu acho que está precisando um pouco mais de relacionamento a casa dessa família em Betânia se tornou um referencial muito grande por quê? porque era uma casa que tinha serviço relacionamento e adoração a minha e a sua vida com Deus tem que se dividir também entre essas três áreas serviço relacionamento e adoração às vezes somos bons demais apenas numa área mas não podemos ser deficientes nas outras mas a história se intensificou tanto deixa eu usar o último versículo ainda no capítulo 12 coloca o verso 9 por favor 12 e 9 e muita gente dos judeus soube que eles estavam ali ali onde? Betânia 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 se tornou um ponto de convergência pessoas queriam ir a Betânia quando eu vou um dos lugares que eu gosto de ir é Betânia eu gosto de ir a Betânia apesar de ser né é administrada por palestinos eu gosto de ir àquela cidade você imagina o que é que tinha naquela cidade olha só naquela cidade tinha um cara que era amigo de Jesus e que um dia esteve morto Lázaro era o cara que pessoas poderiam sentar e perguntar para ele como é o outro lado como é Lázaro assim como Judas Iscariotes ô gente a maneira de Deus agir cuidado ah o Judas pediu para botar o dedo beleza você pode encarar isso do jeito que você quiser agora ninguém podia dar com precisão tão grande a ferida do que o cara que colocou o dedo lá pare e pense as pessoas se deslocam para a Betânia porque Jesus está lá sim foram não só por causa de não só por causa de mas foram a Betânia por causa do por causa do a quem ressuscitara todo mundo queria dar uma olhada no lado aliás eu acho que pela primeira vez Jesus tem um concorrente a altura para dividir a atenção quem é aquele ali é Jesus pô gente Jesus já viu agora quem é o Lázaro porque é o cara que morreu o que ressuscitou queria bater um papo com ele porque Jesus vai voltar para lá mas o Lázaro veio de lá para cá só que tem um problema grave nisso aqui verso 10 e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também o cabu de ressuscitar acabou o cabu de vir de lá e por que que eles querem matar Lázaro você sabe por que verso 11 porque muitos dos judeus por causa dele iam e criam preste atenção Jesus ele vai subir ao céu já 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 ele vai embora sim ou não mas o Lázaro ele vai ficar as pessoas iam a Betânia para ver o que Jesus tinha feito na vida do Lázaro como era a casa de Maria a casa de Marta quem é Maria Maria foi a mulher que pegou o perfume carérrimo e colocou aos pés de Jesus quem é Marta Marta é aquela que servia quem é Lázaro é aquele que se relacionava vamos sair daqui hoje foi isso que Deus colocou e tem colocado no meu coração eu estava conversando com Filipe meu filho há um tempo atrás e Filipe me disse assim pai a maneira a maneira cuja qual o senhor quer administrar a igreja é uma maneira onde o senhor quer treinar pessoas autossuficientes pessoas que aprendam a lidar com Deus por si só pessoas que não dependem de um líder de oração de um pastor de nome tal não é isso que nós queremos treinar nós queremos treinar a gente que esteja apto a entender que existe uma liderança sim e que muitas vezes você precisa de um direcionamento mas não há dependência nós queremos treinar gente que aprenda a orar que reconheçam a Deus que estejam aqui na igreja onde nós estamos num ambiente favorável ou em qualquer outro ambiente onde não tenha nenhum cristão onde o palavrão é o idioma onde a pornografia a sexualidade está exposta onde a violência está onde a corrupção está inserido nós precisamos treinar a gente para enviar essas pessoas para esses lugares sabe os mais obscuros lugares para que para que as pessoas vejam em mim e em você em mim e em você eu vou falar isso aqui vou falar porque eu estou na igreja e se você me conhece quem caminha comigo sabe que eu não ligo para essas coisas mas eu já fui falar num lugar onde um cara pegou um avião botou a família dele dentro chegou no local certo desembarcou assistiu a minha palestra entrou no avião e voltou para casa com a família dele porque via certo Deus agindo na minha vida o mundo está precisando de que mundo o seu sua casa tem que ser Betânia seu ministério tem que ser Betânia tem que ter serviço tem que ter relacionamento tem que ter adoração ah pastor mas as pessoas não merecem o povo é grosso então não vai dar para servir porque tem que servir gente é assim que funciona nós temos que nos preparar nós estamos vivendo a igreja da última hora essa é a grande verdade Jesus está voltando eu não sei se você tem acompanhado as coisas mas ele está às portas para vir buscar a igreja e a responsabilidade nossa vivermos uma vida com repita comigo viver uma vida com serviço relacionamento e adoração